No passado eu tive um congresso dessa reparto aqui em Pinhais sobre guarda responsável e uma das coisas que eu vou explicar é a prefeitura estando junto com nós dia 10 de julho vai ter um grande gênero na vida já poderia ter uma barraca de orientação da escola E mais, o problema maior, a gente que anda na Vila, que está diretamente na Vila Zumbi toda hora, todo dia, a gente sabe o problema maior dos cachorros da Vila Zumbi as pessoas que mais conhecem é sobre cães podem dizer, é a alimentação que esse povo por exemplo, eu estou na minha casa e sobe o resto de comida eu vou lá e jogo, eu não vou colocar, eu jogo para o lado de fora de casa acho um canto de muro e despejo a panela lá vem 3, 4, 5 cachorros mas é assim direto, a Vila Zumbi é assim direto não é nem tanto a castração, é a alimentação que o povo joga para o lado de fora se nós sairmos agora daqui e falar assim, vamos fazer uma pesquisa em cima disso na Vila Zumbi você vai ver comida jogada do lado de fora no muro e ali tem 3, 4 cachorros comendo então eu peguei e falei assim, só que nós temos um problema sério que se chama exatamente prefeitura porque nós teve reunião inclusive na igreja católica com o pessoal da prefeitura e a gente colocou, deveria ter panfleto orientando os moradores só que esse panfleto para orientar os moradores nunca chega nunca chega, eu falo até o ônibus, para quem me conhece há muito tempo pega o ônibus comigo todo dia eu sou motorista do ônibus, a gente trabalha em torno com eu, durante o meu horário de trabalho na Vila Zumbi com 380 usuários, moradores da Vila Zumbi que pegam o ônibus, que faz assim eu tenho um panfleto aqui e entregar qual é o evento que vai ter o dia 10? dia 10 de julho é um grande evento que envolve a igreja católica, a igreja batista aquele que o Bartolomeu comentou? o Bartolomeu de julho, dia 10 de julho e vai ser um grande evento mesmo, então a oportunidade de fazer um trabalho quem sabe a gente consiga desencadear o trabalho para que façamos isso olha, o folheto, se a empresa de ônibus concorda ele pode ser colado no ônibus pode e isso basta 5 folhetos, quer dizer, fazer no computador, imprimir e pôr no ônibus aliás, talvez com a empresa de ônibus combinar para ver se a associação poderia ter um espaço no ônibus para fazer seus anúncios sem... isso, e também eu acrescento porque a Vila Zumbi eu estive andando em todas e fazendo uma pesquisa agora há 15 dias a Vila Zumbi está com 19 igrejas eu tenho a lista lá das 19 igrejas e o nome dos pastores então, inclusive eu fui pensar com eles que cada hora desses pastores se envolverem com a comunidade entendeu? então, esses conflitos também eu me encarregaria de lá das igrejas uma por uma, olha ajude-nos, ajude-nos, ajude-nos tem que chegar até eles porque isso pode ver eu convidei alguns pastores isso pode ser feito à mão ou... não precisa nem ser emprestado caneta cada um vai em uma igreja eu vou na visão é a hora da igreja lá do pastor do padre o fundamental é a mensagem curta, simples de modo que a própria pessoa possa escrever o Bartolomeu tinha comentado desse evento acho que é importante a união o evento busca unir as igrejas então, vai ser bem importante o segundo assunto então, é